Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aí pra vocês como vocês estão, espero que estejam todos bem e o vídeo de hoje é o vídeo passo a passo aí desses lindos colares que eu fiz todo em pérolas, tá? Usei somente pérolas número 8 e pérolas número 4 e ficou assim, ficou um luxo, tenho certeza que vocês vão amar essa ideia. Fiz com esse detalhe aqui na frente, tá? Coloquei uma argolinha aqui na frente, ó, com um pingente que ficou super delicado, tenho certeza que vocês vão fazer e vão amar, tá? Pra vender. A sugestão de preço também, vocês sempre me perguntam, sempre mandam, tá deixando aí sugestão de preço, geralmente um colar desse daqui eu vendo de 10 a 15 reais, tá? Então, é o preço que eu estou colocando no meu produto, tá? Mas eu sempre tô falando, né, isso depende muito aí dos materiais que vocês vão gastar, quanto vocês vão pagar, soma a sua mão de obra e assim por diante, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aos materiais, ao passo a passo aí de hoje. E se vocês gostaram, como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal e bora para mais uma aula aí. Ó, gente, então, os materiais que vocês vão precisar aí pra tá fazendo esse lindo colar vai ser de pérolas número 8, tá? A pérola número 8, eu vou precisar de, no total, 48 pérolas número 8 e também vou precisar de pérolas número 4. A pérola número 4, eu vou precisar aí de 46, tá? 46 pérolas número 4, tá? Então, eu vou usar essa cor branquinha, tá? Que seria aqui na 8 e essa cor prata que seria na 4, tá? Então, são essas duas cores aí que eu vou usar. Vou precisar aí também de 4 argolinhas, tá? De 5 milímetros, tá? 4 argolinhas de 5 milímetros, que é essa daqui. Uma argola aí de 10 milímetros pra gente fazer o acabamento aí da frente. 4 terminais de pontas também de 5 milímetros. Vou precisar de um pingente aí da preferência de vocês, tá? Escolhi aqui o que eu tenho disponível, tá? Que esse, acho que esse aqui é o patinho. Ou você pode tá colocando a inicial aí do seu nome também, que fica legal. Vou também precisar aí de um fecho. Esse fecho aqui é de 12 milímetros. Vou precisar de dois pedaços de fio de nylon com 30 centímetros cada. Eu vou usar essa numeração que é a 0,30, tá? Então, vou precisar de dois pedaços aí de 30 centímetros. Se você não tiver a 0,30, pode ser a numeração 0,35, que também vai dar certo, tá bom? Vou precisar também de um alicate pra tá me auxiliando e uma tesourinha aí com pontas, tá? Então, são esses os materiais. Eu também vou estar deixando aí na descrição pra ficar bem mais fácil aí pra vocês, tá bom? Ó, gente, então, pra começar, já peguei aqui meu fio, um dos pedaços aí do meu fio de nylon de 30 centímetros. E eu vou começar dessa forma. Eu vou pegar um terminal de ponta, já colocar já no meu fio pra ficar mais fácil aí pra mim trabalhar com as pérolas. Então, ó, vem com um terminal de pontas, ó, com a abinha sempre virada para cima, tá? Ó, dessa forma. Ele é tão pequenininho que fica até ruim de mostrar, ó. Com as abinhas viradas para cima. Vem com o meu fio, com a ponta do meu fio, de cima para baixo, eu entro, ó, por dentro dessa aberturinha aqui que tem lá embaixo, tá? Então, só entrei aqui e com esse dedo aqui da minha mão esquerda eu vou segurar, tá? Dessa forma. Vem com o meu alicate, ó, e vou... Ó, o fio tá aqui no meio dessas abinhas, tá vendo? Então, ó, uma das abas eu já vou fechar pra dentro, tá? Aqui é só fechar mesmo. Não tem segredo. Então, ó, já vou apertar assim pra dentro. Ó, dessa forma. Apertei de um lado, tá? Ficou assim, ó. Não sai mais o fio. E com a mesma mão eu já viro assim, ó, já pra aproveitar e fechar já do outro lado, tá? Aqui eu vou fechar já do outro lado. Vai ficar tudo bem fechadinho. Ó, então fechei, ó, dos dois lados. Ficou assim, tá, ó. Ó, e agora esse excesso aqui da ponta eu posso estar cortando. Se você quiser só cortar, beleza? Se você quiser, ó, porque não pega certinho até o finalzinho do fio. Então, eu não posso deixar essa pontinha porque depois vai me atrapalhar. Então, já vem com o isqueiro. Isso aqui é opcional, se vocês quiserem queimar, tá? Então, já vem com o isqueiro. E eu vou queimar pra deixar bem no toquinho mesmo, pra não me atrapalhar aí depois, tá? Então, vem aqui, muito cuidado pra não queimar o dedo. Ó, queimei aqui, ó. Até ficar aqui bem no topinho mesmo, tá? Então, ficou assim. E agora aqui eu já vou trabalhar com as minhas pérolas. Ó, pode puxar que não sai mais, não sai o terminal aí do fio. E agora eu venho trabalhando aqui com as minhas pérolas. Então, vou começar dessa forma, intercalando. Pra colocar as pérolas é fácil, eu não preciso da agulha. Porque o fio de nylon passa tranquilamente aí por dentro das pérolas, tá? Então, vou começar com a pérola 8. Eu vou colocar aqui, de pérolas 8, no total, 24 pérolas. É, 24 pérolas no total aí nesse fio de 30 centímetros, tá? Depois eu vou fazer a mesma coisa no outro pedaço do fio. Então, eu coloco aqui, 24 pérolas número 8 nesse fio. E mais 23 pérolas número 4 aí na cor prata, tá? Então, vai, essa vai ser a quantidade aí que eu vou colocar nesse fio aqui de 30 centímetros. Tá? E depois eu vou repetir aí o mesmo processo no outro fio também que eu cortei. Eu cortei dois pedaços e os dois pedaços vai ser igualzinho. Mesmo que eu estou fazendo nesse fio, eu vou fazer no outro também. Tá? Então, aqui eu só tô intercalando entre a pérola 8 e a pérola 4, ó. Só tô colocando aí no meu fio, tá? Então, ó. Só vou intercalar assim, ó. Pra dar um charmezinho aí no nosso colar dessa forma. Eu achei que super combinou essas cores. Mas vocês podem tá aí usando a imaginação de vocês. Ó, já vou coar 4 novamente. 4 novamente. Já coloco mais uma 8. E assim por diante. Mais uma 4. E mais uma 8. Então, eu vou fazendo aqui até dar a quantidade que eu falei pra vocês, tá? 24 pérolas número 8 e 23 pérolas número 4. Eu vou fazer até dar essa quantidade até o finalzinho. Porque é só colocando no fio mesmo, não tem segredo. Aí depois eu volto aqui pra mostrar o acabamento, como que eu vou fazer na outra ponta, tá bom? Ó, gente. Então, adiantei o vídeo, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu já adiantei. Coloquei a quantidade que eu falei pra vocês aí no meu fio. 24 pérolas 8 e 23 número 4, tá? Então, ficou assim. E agora, ó. Tinha colocado o terminal de ponta nessa ponta. Agora eu vou colocar aqui pra finalizar meu outro terminal de ponta nessa daqui também, tá? Então, vai ser duas partes aí do nosso colar, que depois a gente só vai fazer aí a nossa emenda, tá? Então, ó. Coloquei aqui com a abinha virada para cima. É a mesma coisa, tá? Que eu fiz naquela outra ponta, vai ser aqui também. Passei, ó. De cima para baixo, por dentro dessa aberturinha. Aí eu vou levar esse terminal. É... O fio sempre aqui por dentro da minha abinha, tá? Dou uma organizada pra não ficar uns espaços vagos entre as pérolas. E aqui, ó, bem rente a minha pérola, não tão apertada, mas também não tão larga. Eu vou colocar aí o meu terminal de ponta, tá? E agora aqui eu vou vir com o meu alicate, ó. Tô segurando com a minha mão esquerda. E já vem com o meu alicate, aperto primeiramente um lado. Aperto bem pra não soltar. E vou virar aqui, ó. Pra mim já fechar o outro lado aí da minha abinha aí, tá bom? Essa parte é um pouquinho mais complicada pra fechar. Tá? Fechei, ó. Ficou assim. Fechei as duas partes. Não sai mais esse terminal. Vou cortar o excesso de linha aqui que sobrou, tá? Esse pedacinho aqui. Corto bem rente. E aí, igual eu falei pra vocês, né? É bom queimar pra não ficar esse toquinho aqui, ó. Sempre fica um toquinho aqui que vai me atrapalhar depois. Tá? Então, ó. Eu já dou uma queimadinha aí. Tá? E já finalizei aí, ó. Uma da parte aí do meu colar. E agora eu vou pegar aqui meu outro pedaço de fio de nylon com 30 centímetros. E vou repetir o mesmo processo. Preciso de duas partes dessa daqui, tá? Então, aqui eu só vou repetir. Igualzinho eu fiz aqui, eu vou fazer aqui novamente. Então, eu vou adiantar o vídeo porque o processo é sempre o mesmo. Ó, gente. Então, já adiantei aqui, tá? Já fiz a outra parte aí do meu colar. Tá? Então, já tem as duas partes aqui. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Ó, gente. Então, aqui agora a gente vai unir aí o nosso colar. Tá? E pra unir, primeiramente, o que que eu preciso fazer? Eu já vou colocar... Já unir ao mesmo tempo e já colocar o meu pingente aí na frente, tá? Então, ó, eu já venho com a minha argolinha aí de meio centímetro, de cinco milímetros, tá? Já vou colocar no meu pingente, tá? Já coloco aqui no meu pingente que vai ficar na frente e já vou fechar essa argolinha aqui também junto com o pingentinho. Já deixo fechadinho, bem fechadinho, tá? Pra não soltar mais, tá? E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a minha argolinha aí de dez milímetros, novamente, que é essa daqui que vai na frente, tá? Então, ela tem dez milímetros. Eu já venho junto com o meu pingente, já encaixo o meu pingente aqui também, ó. Já encaixei aqui também. E agora eu vou unir os dois colar por dentro dessa argola aqui de dez milímetros. Pego uma das pontas aí, um dos terminal do meu colar. E já passo por dentro, ó. Já vou passar por dentro da minha argola de dez milímetros, tá? Ela vai ficar assim, ó, unida dessa forma aqui. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vem aqui com o outro lado, com a outra ponta. E também vou passar aí o meu terminal aí por dentro da minha argola de dez milímetros, tá? Então, ela vai ficar unida assim, ó, uma para cada lado, dessa forma. E agora eu vou fechar aí a minha argola de dez milímetros dessa forma. Que é só fechar aqui agora, tá? Não tem segredo. Aí eu fecho e vou unir aqui, bem bonitinha. O meu alicate nem alcança de tão grande que é essa argola. Ó, gente, então já fechei a minha argola aí de dez milímetros, tá? Então, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ficou assim, ó. Ela vai ficar assim, tá? Essa parte aqui seria a parte aí da frente do nosso colar. Tá? Ela vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vai ficar assim. Dessa forma aqui com pingente, tá bom? E agora eu vou fechar aqui, ó. Na verdade, eu vou dar o acabamento aí na parte de trás do nosso colar. Que é colocando aí as nossas argolinhas de cinco milímetros e mais o nosso fecho, tá? Então, eu vou colocar dessa forma aqui. Vem com uma das argolinhas. Vou abrir aqui também e já colocar aí no meu terminal, tá? Nessa uma das pontas aí do meu terminal. E já junta aqui, eu já coloco o meu fecho, tá? Então, deixa eu passar aqui por dentro do meu terminal. Ele é bem pequenininho, então é meio complicadinho aqui de passar. Aí, passo por dentro do terminal e já coloco junto o meu fecho, tá? Já aproveita aqui, ó. E já coloco o meu fecho. E agora é só fechar aí essa argolinha. Eu sempre fecho assim, passando um pouquinho, pra não correr o risco aí de soltar depois o nosso fecho, tá? Aqui eu aperto bem, ó. Deixa assim, tá? Então, ficou assim, ó. E agora, do outro lado, eu vou colocar essas duas argolinhas aqui que sobrou, né? Então, eu já coloco aqui as duas argolinhas também de 5 milímetros. Ó, passo uma por dentro da outra, dessa forma aqui, que eu vou colocar as duas no meu terminal. Tá? E já venho com a minha argolinha que tá aberta e passo por dentro aí do meu terminal e fecho. Vou fechar aqui. Gosto de passar um pouquinho, tá? E vai ficar assim esse lado, ó. Com as duas argolinhas. E aqui na hora de fechar, ó, super fácil, não tem segredo também. Ó, abri aqui o meu fecho, dessa forma. E passo aqui por dentro das minhas argolinhas e ficou assim, ó. Esse acabamento aqui atrás aí do pescoço, tá? Então, esse foi o resultado aí do nosso colar. Olha que bonitinho que ficou. Ficou perfeito aí pra você fazer e vender muito. Tenho certeza que vocês vão gostar aí dessa ideia, tá? Eu vou tentar trazer mais ideias assim pra vocês aí no canal, tá? De colares, ideias de colares aí. Ó, gente. Então, esse foi o resultado aí do nosso colar, tá? E ficou assim. Super lindo e delicado, tá? Meio com esse pingentinho também. Vocês podem estar colocando com a inicial, igual eu falei, que vai ficar super legal também, né? Daí eu fiz nessas duas cores, nessa outra cor aqui, preto com dourado, com a inicial, que eu também achei que ficou bem legal, tá? Então, usem e abusem da imaginação de vocês em relação às cores, em relação aí ao pingente, que eu tenho certeza que vai ficar lindo, maravilhoso, tá bom? E esse aí foi mais um vídeo aí de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Beijos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!